Agora eu sou o top 1, tropa, e acabei de achar a base desse aqui, o top 6, tropa. Achei a base dele e já sabe o que acontece, né galera? Já vai acordar na praia, bem. Abam! Abam! Boa! Já vou meter ele em bomba, bem. Tando online, eu tô no off, bem. Vai tomar raio do meu joio. Já tomou ele o famoso. Já morreu na bomba já também, né tropa? Porque já sabe. Não, ó, e pior que tem bastante ember, galera, que o negocinho tá piscando ali e já tá piscando de um jeito. Meu Deus, eu sou... Opa, roupa de choque, boa! Pra mim tava faltando a calça, tropa. Já que eu posso comprar, né galera, tem bastante energia pra me trocar, comprar na loja. Ah, bando! Beleza. É, pra mim tava bugado, tropa, eu não conseguia comprar na loja lá a perna, tá? E aí, ó, o resto da roupa eu já tinha, que eu tinha pegado do Raid lá. Boa! Ué, cadê o loot? Batinho! Base esquisita, tropa! Mas eu vou pegar só o ferro, galera, que eu preciso de ferro. Galera, eu tô raizando mesmo, que eu preciso de ferro e pedra. É só o que eu preciso. Ferro, pedra e steel, né, que é o aço. Opa! O que tem aqui? O que tem aqui? Meu Deus do céu, cadê o Gabinels, bem? É, como vocês viram ali, tropa, o carinha que eu matei, ele é o top 6 mesmo, né? O ceifador, eu acho que é o nome dele. Deve ser BR, né? Platin, tá assistindo esse vídeo, bem? Ah, acordou na praia, Platinóvis, aqui. Opa! Sufur, boa! Sufur tem que pegar, galera, não tem jeito, né? Galera, apesar que eu tive que farmar, tropa, depois que eu iniciei o servidor, eu ainda tive que farmar um pouquinho, né? Mas depois do segundo dia eu não farmei mais, tropa, só vivendo de raid. Projetivo tá muito top de jogar, ó. Munição 9 litro, não vou pegar munição não, tropa. Munição 9 litro, coisa de fazer pólvora também, não vou pegar, fazer munição, né? Não precisa. Ah, bando! Boa! Não tô nem usando mais dinamite, galera, pra vocês terem uma noção, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, tropa, lembrando, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, tá bom? O mega raid que teve ontem, tropa. Na base tem um baú de cano, um baú de chip, um baú de corda, galera. Posso fazer, sei lá, quantas dinamites, tropa. Mas enfim, Platinóvis, tem muito loot de raid na base, galera. E agora eu tô usando só C4, o servidor já tá pra acabar, galera. Vou ficar até o último dia do servidor, até o último segundo, até zerar o servidor Platinóvis, pra gente ver o que acontece no final, né, tropa? Até agora não fiquei no final do servidor ainda, não sei o que acontece. Como o jogo tá em teste beta ainda, tropa, provavelmente no final do servidor não vai ter nada, né? Mas eu tô curioso pra saber, então eu vou ficar até zerar a hora do servidor aqui, tropa, até começar outro servidor, tá bom? Então, zerou a hora, aí é a hora que eu vou acabar, eu vou sair do servidor, né, velho? Eu sou obrigada, né, bem? Bom, pelo jeito, ali dentro da base não tem nada, né, tropa? Mas vou dar uma olhadinha aqui em cima. Só esse tipo de base aqui, quando você não encontra loot embaixo, tropa, é porque o cara coloca geralmente loot de forja, essas coisas, igual ele fez ali, ó. Geralmente, ou é base bunker, tropa, quando é assim, ou é base bunker, ou o loot fica no topo da base, tropa, no último andar. Porque o Platinavase é novo no jogo, e é novo até do leste, né? Geralmente a galera vem do leste pra vir pra esse jogo, porque é um jogo parecido, né, tropa? Só que tem muita gente nova também, né, tropa? Igual aqui no canal mesmo, tem muita gente nova chegando aí no canal, e não faz ideia como é que baixa esse jogo, como é que faz pra jogar o proiectivo. Enfim, Platinavase, que eu vou trazer um outro vídeo pra vocês aí, tropa, provavelmente amanhã ou depois. E aí eu já vou trazer uma série de iniciantes pra vocês, tá bom? Desde a hora que você faz pra baixar, como que você faz pra conseguir o seu códigozinho ali. Tem muita gente que faz o registro, não consegue pegar o código, porque o código nunca chega. Mas é porque você tá fazendo coisa errada, Platinavase, que não se preocupe. O Alpha vai tirar todas as suas dúvidas, bem, ó. Abando! Abando! Quebrar todas as portas logo de uma vez, tropa? Porque daí já, ó, aquela ali mesmo não tem nada. Enquanto explode uma, já explode a outra, e assim vai indo. Ó, vamos continuar explodindo aqui. Eu acho que o loot vai tá pra esse canto, ele vai tá lá no teto mesmo, tropa. Igual eu tinha falado pra vocês. Vou aproveitar e quebrar essa também. Abando! Lembrando, Platinavase, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like aí, Platina. Bom, galera, achei a base do top 6 aqui, como vocês viram. Tô procurando a base do top 2 ainda, tropa. O top 2 não consegui achar. O top 3 e 4, galera, eu já achei. Só que o problema é que o top 3 e 4, tropa, os ember deles já foram contados, né? Então não adianta raidar que eu não vou conseguir pegar o ember. Porque o ember que eles colocaram no gabinete, tá desde o início, né, tropa? Aí já contou, já virou energia. Então eu não consigo mais achar a base deles, né? Não tem mais ember no gabinete. Eu acho que eles até saíram do servidor. Então vai ser difícil achar a base deles, né, tropa? Provavelmente vai ter sido raidada, porque os embers vão continuar contando do mesmo jeito, né? Olha lá o gabinete último, eu falei, tropa? Vou ver o que tem aqui, mais de loot. Isso aqui eu vou pegar também, isso aqui também. Acho que é só, tropa. É cor, essas coisas, é uma coisa que eu sempre preciso ir na base, né, tropa? Só que como o servidor já vai acabar, então não compensa eu estar pegando esses loots que eu não vou usar mais, né? Olha, ó, 27 ember, boa, Platinobis. Você viu, o top 6, ele estava ali com 34 ember, se eu não me engano, né? Aí um pouco, a maioria dos ember já foi contado, né? Ficou só 27. É isso aí, tropa. Vamos lá na base agora. Tem muita coisa a fazer na base, tropa. Aquele loot que eu consegui da base de ontem, tem muita coisa que eu vou triturar. Muita coisa que os Platinobis ficaram... Platina do céu, você é louco, Platinobis, triturar isso. E sim, Platinobis, abamo. Bom, já sei o loot da base, tropa. Só que eu vou continuar raidando, porque eu quero ver se não tem loot escondido, né, bem? Agora eu faço o base, galera, geralmente, quando eu não vou focar em ember, essas coisas, tem pouco ember. O que eu faço? Eu coloco loot escondido dentro das paredes, tropa. E aí eu deixo o gabinete, reforjo, o loot fraco ali dentro da base, Procura raidar, chegar lá dentro e não encontrar loot, né? Ou pensar que já raidou tudo, só que na verdade tem loot escondido dentro das paredes, né, bem? E o cara vai embora tranquilamente, tropa, pensando... Ah, já raidei, não tem loot não, não vou nem raidar escada mais, não. E aí você fica lá na base, tranquilo, às vezes eu nem recupero a base, tropa. Eu faço de conta que saí do servidor, deixo a base lá quebrada, e o meu loot continua escondidinho lá, bonitinho, né? Só na maioria das vezes eu tenho que fechar por causa das forjas, né, tropa? Tem que tampar as forjas. Mas se eu ver que alguém tá me marcando a base ali, principalmente gringo que gosta de ficar marcando a base do DR, né, aí eu pego só do loot, né, tropa. Deixa eu ficar raidando lá, gastando loot à toa. Pra ninguém gastar loot à toa, eu vou pegar esses escarvão aqui já de novo, galera. Eu não ia pegar por causa de espaço, né, mas como tá sobrando espaço, agora eu vou pegar tudo. Aí falou em espaço, já acabou o espaço também. Ai, meu Deus do céu. Platin, vambora pra base, bem. Deixa seu like no vídeo, Platin, ó. Tô sabendo que você tá assistindo o vídeo e não tá deixando o like, bem. Vamos lá na base, galera. Eu vou ter que triturar muita coisa lá agora. Tem que fazer aquele... O Kane lá também. O Kane não. Aquele novo boss lá também, né, tropa? O novo Avenger, o... O boss. Tem muita gente que não sabe como é que faz, né? Aí, galera, eu tô aumentando a minha base ao fazer esses arcos lá de fora. É por isso que eu tô precisando de ferro e pedra, tropa. Mas, af, é fácil em farmar, bem. Sim, eu sei que é fácil farmar, mas tem os escravos, tropa. No jogo tem escravo. É pra isso que serve os escravos, bem. Ó lá, ó. 85 ember que falta contar ainda. 134 de ember. E o top 2, 94. 94, mas o top 2 e 3 ali... O 2 ainda tá no servidor, galera. Eles tá farmando bastante. Só que o 3 e o 4 ali já não consigo mais achar a base deles que não conta ember. Aí, tropa. As tombes, como eu falei pra vocês, eu vou triturar tudo, ó. Aqueles negócios, aquelas bocas de arma de fazer... É arma lendária, né, tropa? Essas armas lendárias eu não gosto de usar. Prefiro a KM mesmo ou o M4, né? M4 é uma arma bonita, né, tropa? Só que a KM é uma arma mais forte em qualquer tipo de jogo, né? Então... Bom, já vou... Eu voltei aqui na base, galera, pra pegar mais loot, ó. Agora eu vou começar a triturar esse mundo de coisa, tropa. Olha só isso. Mas, ah, você vai triturar chip de fazer bomba, fazer C4, bem, sim, tropa. Na base tem mais um baú de cada coisa, tá? Um baú de corda, um baú de chip e um baú de cano, tá, tropa? Então tem um baú de cada coisa. Não vou ficar guardando tanta coisa assim também, porque não vai dar tempo de usar, tropa. E se alguém me raidar, vai ganhar muito lucro, né, tropa? Igual eu tive lucro na base de ontem. Lembrando que o vídeo de ontem eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Se você não assistiu, corre lá assistir, véi. É o maior raid que você já viu ou que você vai ver aqui no Project Evo, tropa. Muito top, galera. Muito top mesmo. Ficou sensacional aquele vídeo, viu? Então se você não assistiu, bem, corre lá assistir. Aqui tem liberdade... opa! Não sei porquê, galera. Sempre acontece esse lagzinho comigo, ó. Toda vez que você vai pra mirar, que você começa a atirar, acontece esse lagzinho. Ó, galera. Tô aqui com quatro dinamistas, tropa. Eu quero fazer um teste, tá? Eu tô com uma roupa fortezinha aqui, né, tropa? Uma arminha forte também. Eu quero fazer um teste, tropa. É o seguinte. Se dá pra colocar... É bomba, né? A dinamite aí no pé do... Desse Avenger, boss, sei lá como é que chama isso daqui. E esse guardão com metralhador em míssil ali, né, tropa? Jogar nos pés dele pra ver se tira dano dele, né, tropa? Porque se tirar dano, aí você joga umas duas dinamites que dá tempo antes dele começar a atirar. E aí você pega uma armona boa aí, uma tom... Como se não dá, né, tropa? É 20 balas só, não dá tempo de fazer nada. Mais uma armona essa aqui, ó. Sem barra, tropa, dá tempo de você fazer ele tranquilamente antes de ele começar a atirar, né? Só que pra isso tem que jogar dinamite. Eu vou fazer o teste agora aqui, bem. Ah, bamba! Ó, foi bem nos pés dele, tropa. Ah, zumbi infeliz, me atrapalhou, galera. Ó, tirou, tirou dano, tropa. Só que eu não consegui ver quanto. Corre, acelera. Acelera, pula, gazela! Pula, gazela, acelera, acelera, bem, acelera. Acelera muito, acelera, enchei a vida, né, pra tirar a kit, bem. Flat in! Cadê ele, tropa? Será que ele tá me vendo ainda? Ó, tá lá, tá lá, boa. Galera, eu acho que eu descobri um cantinho ali que dá pra fazer ele. O problema é esses boots ali, tropa, ó, esses zumbis ficam me atrapalhando. Olha aí, ó. Ah, caramba, vai me atrapalhar demais. Mas não tem importância, bem... Ai, socorro! Acelera, acelera, acelera. Meu Deus do céu, tropa. Pula, gazela, acelera muito bem. Acelera, acelera. Ah, meu Deus, já vem outro zumbi, gente, acelera. Ah, vem o míssil. Ah, bando! Pô, galera, vou esperar ele vir pra cá. Aqui, tropa, nesse cantinho aqui, ó. Eu desculpa... Ai, cara, lascou. Nossa, ainda bem que eu tenho um negócio de nascer perto. Bom, tropa, recuperei meu loot aqui. Ele tá bem no cantinho aqui, tropa. Ó, parece que ele tá meio embulgado, né? Agora eu vou fazer o teste das bombas, tropa. Vamos ver quantas bombas dá pra jogar antes de ele começar a atirar e ver quantos de dano que arranca, né? Vai, vai, caramba! Ah, demorei demais, tropa. Vamos ver quantos de dano. Ó, ah, 153 só, tropa. Não dá, não. Muito pouco. Vamos ver. Ó, 150... Não, tropa, é muito pouco. Não compensa, não. Não compensa, tropa. Eu acho que eu vou morrer de novo, hein? Não é possível. O problema é... Ih, caramba! Ele libera dano, libera dano, tem que ter libera dano. Morreu a bosta. Ó, galera, achei o cantinho aqui, tropa. Nesse cantinho, ó, ele não te atira, tá? Mas só que você não pode ficar se mexendo igual eu tô se mexendo aqui, tropa. Aqui eu saí um pouquinho só pra ele voltar, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele vai ficar bem em cima de mim aqui, galera. Vem aqui, safado. Vem, vem, vem. Aí, tropa, o zumbi, aqueles guardinhas. Galera, quando você vir pra cá, ó, vem correndo pra esse canto aqui. E o zumbi, esses guardinhas, ó... Eu tô quase morrendo já. Tá liberando dano, liberando dano, liberando dano, liberando dano. Morreu a bosta. Quem me respeitou, ó, Fabé? Muito obrigado pelo último partilho. Finalmente matei esse desgramado, esse bosta, tropa. Final, opa. Caraca, tropa, VM4. 3 Ember. É, 3 Ember, boa. O canto não vou nem pegar, não preciso mais, não. Caraca, tropa, VM4, tropa. Compensa muito fazer, viu, galera? Compensa muito fazer. Não sei se nisso que o servidor também faz isso, né? Se vem arma boa ou alguma roupa boa, alguma coisa assim, tropa. Bom, galera, eu tô aqui com bastante C4, né, galera? Eu vou começar a gastar esse loot agora e vamos terminar de dominar esse servidor. Galera, tem muita... Aí você vê um baú aqui, esse aqui, tropa, tem fora o baú que já tem lá fora de... Lá dentro da base, que é um baú de corda, tem um baú e meio de corda, na verdade, né? E um baú e meio de cano. Vamos começar a raidar agora, galera, essas bases. Tudo quanto é tipo de base que eu achar no servidor, eu vou começar a meter bomba, tropa. Independente se é base pequena, se é base grande, independente. Vamos raidar tudo, tropa. Ó, já tem uma pequenininha aqui, bem. Vamos meter ele raid. Então, hoje nós vamos destruir, galera. Acabar com esse loot de raid da base e vamos colocar bomba em qualquer base que a gente vê que não foi raidada ainda. Vamos acabar com tudo, dominar o servidor, bem. Mostra pra esse... Ih, não, tropa, veio o horário de proteção, ó. Caraca, eu esqueci de olhar. Meu amigo, jankana brava. Caraca, tropa, e agora? Caramba, só amanhã pra raidar agora, hein? Ué, mas eu esqueci de olhar o horário de raid, tropa. Vamos ver aqui. Vamos ver quando é que dá pra raidar de novo. Pedido de proteção termina em 8 horas e 51. Então, só amanhã. É isso, galera, amanhã tem mega raid.